O HGG é o único hospital do estado a realizar o transplante de fígado pessoal, o HGG. É um procedimento muito delicado e que lida geralmente com pacientes que já estão ali em estado grave. Quase sempre já com cirrose avançada ou com um câncer. Hoje cerca de 50 pessoas já passaram pela cirurgia aqui na capital. Reportagem interessante na tela do balanço. Aos 50 anos, Luciane é a paciente de número 50 a receber um fígado novo no HGG. Ela descobriu há 7 anos que tinha cirrose biliar primária, uma doença que causa inflamação no órgão e que aos poucos vai deixando de funcionar. Só que foi sempre cansando, cansando. Ia caminhar um pouquinho, estava cansando, inchando muito o corpo, muito, inchava muito o corpo, as pernas. Entre as principais funções do fígado estão a eliminação de toxinas e a filtragem do sangue. No caso da Luciana, a doença se agravou e o nome da dona de casa foi colocado na fila de espera por um transplante em dezembro do ano passado. Em menos de 15 dias, ela já estava sendo operada. Essas imagens são do dia 4 de janeiro deste ano. A cirurgia foi um sucesso e Luciana, que é de Rio Verde, já recebeu alta e se recupera com a ajuda da filha. Espero que ela tenha uma vida normal, que ela consiga passear com a gente, viajar, viver bem. O HGG é o único hospital estadual a realizar o transplante de fígado, um procedimento delicado que lida com pacientes graves quase sempre com cirrose ou câncer. Hoje, estão na fila de espera aqui no estado, 7 pessoas aguardando por um órgão compatível e por uma nova chance de vida. É um paciente que tem insuficiências multiorgânicas, muitas vezes a cirrose compromete o sistema nervoso central, compromete a função renal, compromete a coagulação. Então, são pacientes muito graves e complexas do ponto de vista técnico, porque você, durante um período, você retira o fígado nativo e, nesse momento, nós ainda não implantamos o fígado novo. Ele fica sem um órgão vital durante alguns minutos, há horas, e, nesse momento, o trabalho é intenso dos anestesistas, não apenas deles, mas o nosso também, até que sejam reconstruídos. Os transplantes de fígado são realizados no HGG pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2018. O chefe do Serviço de Transplantes Hepáticos ressalta a importância da doação de órgãos. 85% dos nossos doadores são doadores jovens, que estão na quarta década de vida, que têm morte violenta e que são oriundos dos nossos hospitais estaduais de urgências. Então, são essas pessoas que, na verdade, salvam os pacientes que aguardam em lista. Luciana ainda está em fase de recuperação, mas cheia de planos pela frente. Eu não tenho neto, né? Eu quero vender os netos. Eu preciso viver, viajar. Vai viver sim, se Deus quiser.